Galera, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal do Poco F4 GT. Esse smartphone fantástico, que é um smartphone Xiaomi, foi um vídeo até que bem completo. Testei alguns jogos como COD, PUBG e Asphalt 9 e já dei minhas considerações lá. Mas atendendo a pedido, hoje nós vamos testar alguns jogos sugeridos por vocês. Vai ser um vídeo focado mesmo em testar jogos, passar aqui a minha experiência. Vamos observar o desempenho, FPS, inclusive arrumei aqui até um termômetro para a gente também monitorar isso. Se eu não conseguir visualizar isso aqui em alguma configuração de smartphone. E vão ser jogos pesados como Fortnite, Wild Rift, Life After, Dead by Daylight, Identify e Genshin Impact. Acho que é assim que pronuncia mesmo. Eu não sou um jogador, mas eu vou chamar o João aqui e dar um salve aí, João. Opa. Que é o editor do canal, ele joga mais do que eu. E aí a gente vai comentar tudo com vocês. Vamos lá. Mas antes de abrir os jogos, um resumo para vocês do Poco F4 GT, para quem não assistiu o outro vídeo. Depois vai lá e assiste. Temos aqui um smartphone com Snapdragon 8, geração 1. É um dos melhores chipsets para Android. Está ali na briga para o primeiro lugar com o MediaTek Dimensity 9000. Então em algumas análises que eu andei vendo, o MediaTek ficou em primeiro. Mas assim, o fato é, se esse Snapdragon aqui não for o melhor na atualidade para Android, ele é o segundo melhor. E perde por pouca coisa. Então, ou seja, é um smartphone para rodar tudo. Vamos ver isso. Esse que eu estou em mãos, ele tem 12 GB de memória RAM, mas tem ele na versão de 8 GB também. É um smartphone gamer da marca, então ele tem aqui, ó, dois gatilhos aqui em cima. Isso fica bem legal aí na hora de jogar. Para simular mesmo o controle, eu confesso para vocês, tá? Depois que você acostuma com isso aqui, é complicado você voltar ao normal. Ele possui quatro alto-falantes, são dois aqui, dois aqui. Então, realmente um som estéreo de muita qualidade. Tem essa telona aí, AMOLED de 120 Hz. Tem aqui também o microfone, ó, na parte lateral. Na hora que você estiver jogando, você não fica limitado aos microfones aqui nas pontas. E além do mais, ele tem suporte a um carregamento super rápido. Ele tem um carregador, ó, de 120 watts, com um cabo bem grande. É um metro e meio. E o melhor, ele faz, ó, na ponta aqui, faz esse ângulo de 90 graus. Então, você pode recarregar e jogar, ó, numa boa. Mas, ó, com toda essa potência de 120 Hz... What?! É Hz com watts, agora que eu entendi que eu... Entendeu? Não. Mas com toda essa potência de 120 watts, você consegue recarregar 100% em 17 minutos. De fato, é um smartphone muito interessante. E ele tem um ótimo custo-benefício. Quando ele foi lançado, estava saindo aí por 2,4 GB, a versão de 8 GB. Hoje eu dei uma olhada ali, está em torno de 2,8 GB. Ainda está num preço bem legal. Inclusive, se você ficar interessado, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Lá da loja oficial da Poco. Ou seja, é um produto importado, né, a loja oficial, lá no AliExpress. O meu chegou aqui bem rápido. Por incrível que pareça, não fui taxado. Mas, geralmente, é smartphone. Você é, sim, taxado. Isso pode variar por uma série de fatores. Tem gente que é taxada em cento e poucos reais, duzentos, trezentos. Então, depende muito. Então, assim, pra quem não conhecia o aparelho, acho que já deu pra ter uma visão geral aí, né. Vamos lá, então, abrir esses jogos e começar os testes. Pra começar, ó, a bateria está em 100%. Aqui eu estou com o ar condicionado ligado em 25 graus. Vamos fazer a medição aqui, ó. Eu comprei esse negócio, mas nem sei direito como que usa. Eu vou sempre tentar usar a mesma distância, né. Porque eu já percebi que se eu chegar mais próximo eu tenho uma leitura, se eu afastar é outra. Então, eu vou tentar sempre aqui, sei lá, uns quatro dedos, ó. Então, aqui na tela deu 27 graus. Aqui atrás, 27 também, ó. Embaixo deu até um pouco menos, né. Aí, nessa faixa, 26 a 28. Então, é isso. A média é 27 graus. Para os testes, a primeira coisa que eu fiz aqui foi travar a taxa de atualização da tela em 120 Hz. E também coloquei o brilho no máximo. E aqui no Game Turbo também eu mantive selecionada a opção desempenho, ao invés de balanceado. Aí, beleza. Como bônus, eu comecei aí com o Mortal Kombat. Nunca tinha jogado. Mas foi um joguinho bem tranquilo aqui para o Poco F4 GT. Mantendo o FPS médio em 120. Temperatura ficou muito tranquila. Não aqueceu quase nada. Ficando na média de 30 a 32 graus. E aqui eu não encontrei a opção para aumentar a qualidade dos gráficos. Aí, parti para o Fortnite. Aí, agora a parada ficou mais séria, hein. Em relação às configurações de vídeo. Coloquei tudo no máximo. Na melhor qualidade possível. E fui jogar. E como vocês podem ver também, ficou muito fluido. FPS ficou em 60. Não tive nenhum tipo de engasgo. Ficou perfeita a jogatina. Agora, em relação à temperatura, aí sim aumentou um pouco. A temperatura na tela ficou em torno de 39, 40 graus. E na traseira ficou em torno de 38 a 41 graus. Como vocês podem ver, Fortnite é um jogo muito colorido. E o Poco F4 GT que suportou de boa. Na melhor qualidade possível. Aí, ok. Partimos para o Wild Rift. E aqui, novamente, resolução super alta. Configurei na melhor qualidade possível. E fomos jogar. Aqui, eu contei com a ajuda do João. É um cara que joga bastante esse jogo. E vocês podem conferir até uma avaliação dele aí. Nossa, muito rápido, filho. E olha que tá tudo no máximo. Tipo assim, você clica no negócio, a resposta, ele entra na mesma hora. E aí, João. O que você tá achando da experiência aí? Cara, com um gráfico desse. Jogando com FPS desse, é muito difícil você encontrar. Tem, tem o FPS rapidinho aí? Tem. O FPS tá em 61. Travado. Também dá pra ver, né? É, ali tá 60. 60, 61. Além de ter mantido aqui um FPS constante. O ping também ficou ok. Em torno aí de 30 milissegundos. Aqui, temperatura diminuiu. E a gente percebeu que foi um jogo sem dificuldades pro Poco F4 GT rodar. O próximo foi o Life After. E aqui, eu não encontrei opções de alterar configurações de vídeo. E novamente, pro Poco F4 GT, foi um jogo muito tranquilo. Manteve o FPS entre 26 e 28. Não consegui chegar a 30, mas rodou bem. Joguei por alguns minutos. E no final, temperatura máxima atingida aqui não passou de 34 graus. Variando de 31 a 33.7. Aí partimos pro Dead by Daylight. Aí aqui sim, foi possível selecionar as melhores configurações nos gráficos. Agora sim, exigiu um pouco mais do Poco F4 GT. E que joguinho sinistro, hein galera? Foi a minha primeira vez jogando isso. E confesso que não é pra qualquer um não, viu? Pô, essa parada de machucar os outros e pendurar ela como se fosse num gancho de açougue. Doideira. Eu nem vou colocar isso aqui pra não correr o risco do YouTube desmonetizar esse vídeo. Aí novamente, joguei por alguns minutos. Manteve o FPS em 60. E agora o bicho deu uma esquentada, hein? Chegando próximo de 43 graus. Mas não passou disso. Variou aí de 40 a 42.7. Mas como esperado, o smartphone rodou tranquilamente. Aí parti para o Identity 5. Outro joguinho bem sinistro. Ou nesses pedidos que vocês me fizeram. Também não é pra qualquer um não, hein? Aqui também foi possível alterar as configurações de vídeo. Coloquei as melhores possíveis. FPS aqui também constante em 60. Rodolizo sem qualquer tipo de travamento. E aqui manteve a temperatura alta. Basicamente a mesma temperatura do Dead by Daylight. Não passou de 43 graus. Mas ficou na casa aí de 42 a quase 43 graus. Aí ok. Vamos para o último jogo. Um dos mais aguardados. Que é o Genshin Impact. Considerado aí um dos jogos mais pesados da atualidade. E aqui também em relação aos gráficos. Coloquei aí na qualidade extremamente alta. Na melhor possível. Olha só que jogo bonito. Com muitas cores também. E cara, olha essa fluidez. Muito, muito tranquilo para o Poco F4 GT rodar isso aqui. E detalhe. Aqui a temperatura caiu. Ficou em torno de 37 a 39. Ou seja, o que eu notei. Foi que no Dead by Daylight. E no Identity 5. Ele exigiu mais do smartphone. Do que no Genshin Impact. E vale ressaltar aqui galera. Como eu já tinha testado Asphalt 9, PUBG e COD Mobile. No vídeo de unboxing e primeiras impressões. Eu achei desnecessário colocar nesse aqui agora. Mas como o COD Mobile foi o único que ele esquentou um pouco mais. Eu aproveitei agora para fazer a medição. E não passou de 38 graus. Ou seja, ficou abaixo de alguns outros jogos que eu testei aqui. Agora, jogos como Free Fire, Roblox, Minecraft. Fica tranquilo que são jogos mais leves. E vai ser fichinha para o Poco F4 GT. É galera. Vocês viram aí né. Snapdragon 8, Gen 1. É brabo. Aí um detalhe que eu esqueci de mostrar. Sobre a bateria né. Como que ficou. Iniciei ontem as gravações. Já se passaram um pouco mais de 24 horas. Que eu comecei a jogar. Fiquei jogando ontem várias horas. Hoje usei ele também para fazer algumas poucas gravações. E aqui ó. A gente consegue ver que está em 14%. Vamos acessar as configurações da bateria. E olha só. Ainda resta 3 horas e 27 minutos. E eu acabei de ver que está em balanceado. Agora eu não sei se é porque está abaixo de 15, 20%. Que pulou para esse balanceado. Eu realmente não observei isso aqui ontem. Aqui está mostrando 24 horas e 23 minutos. Deve ser a partir da última recarga né. Tem aqui dois problemas. Que seria fechar apps. Ajustar brilho. Aí tem algumas sugestões para diminuir para 60 Hz. E por aí vai. Bom eu acho que está bem ok né. Até porque com 15, 17 minutos aqui. Eu vou recarregar ele por completo. Realmente isso é sensacional. E aqui estamos diante do melhor smartphone da Poco. Que é essa subsidiária da Xiaomi. Ele só vai perder. Em relação a linha principal da Xiaomi. Que seria o Xiaomi 12 e o Xiaomi 12 Pro. E aí temos o Black Shark 5. Recém lançado também. Que já é uma linha focada só em gamer mesmo. Eu cheguei a pesquisar sobre. Vi algumas avaliações ali. Aqueles sites que colocam lá a quantidade de pontos. E o Poco F4 GT. Ainda ganha do Black Shark 5. Inclusive ele não tem o Snapdragon 8 geração 1. Ele usa o 870. Agora o Black Shark 5 Pro. Aí sim. Aí lá já está também com o melhor chipset da Qualcomm. Que seria esse. 8 geração 1. Aí a briga fica boa. Mas o Black Shark 5 Pro ainda sai um pouco na frente. E como falei. Ele ainda está com um excelente preço. No lançamento estava no pressão. Aí subiu para mais de 3 mil. Agora já baixou de novo. Então assim. É um smartphone que vale muito a pena você comprar. Importar na verdade. Lembre-se que vai ter aquela taxa doaneira. E aí não tem como eu te falar. Quanto que você vai pagar. Isso depende muito. Quem já importou sabe como que funciona. Então até querendo dificultar isso para nós. Se for aprovado algumas coisas aí. Vai ficar complicado importar produtos. É um smartphone para rodar tudo que você quiser. Acabei não testando emuladores. Mas com certeza ele vai sair bem também. Aí em relação ao aquecimento. Vocês viram né. Ele vai aquecer um pouco mesmo. E eu mostrei para vocês ali com o termômetro. Sinceramente eu ainda não testei outros smartphones da mesma categoria. Para fazer uma comparação. Mas eu acredito que as marcas no geral né. Que usam esse chipset. Devam lançar atualizações futuras. Para tentar minimizar isso. Mas assim. Dá para jogar numa boa. Não incomodou tanto. Alguns esquentaram mais do que outros. Como eu mostrei. Mas de qualquer forma dá para jogar em uma boa. Mas e aí. O que você achou? Esperava mais? Menos? Deixa aí nos comentários. E lembrando que eu vou deixar o link dele para a compra aí na descrição. Comprando através do link você ajuda o canal. O canal é. Ganha uma pequena comissão com a sua compra. E você não paga mais nada por isso. E ó. Se tiver curtido esse vídeo. Não esquece de sapecar aquele like. Deixar o seu joinha aí. E se inscrever no canal. Se você está chegando agora. Ativando o sininho. Para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana. E me acompanha também mais de perto lá no Instagram. Eu posto muita coisa por lá. Aqui embaixo você confere o vídeo de unboxing e primeiras impressões do Poco F4 GT. E aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir. Pode ser que você goste. Eu sou o Max. E essa foi mais uma dica para vocês.